Eu sempre vou começar e gosto de te lembrar que o que faz a nossa vida melhor é a nossa amizade com Deus. É a gente andar afinado com os propósitos do nosso Pai Celestial, que nos fez com tamanha perfeição. Então, com coração grato e com alegria, a gente faz a leitura dela agora. A nossa palavra de hoje está no livro de Tiago, no capítulo 2. São dois versículos, 14, são quatro versículos, 14, 15, 16 e 17. Olha que lindo e importante. Essa semana eu falei bastante sobre a importância da gente olhar ao próximo, fazer bem a alguém, expandir esse amor. E nessa palavra a gente lê assim, olha. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até se desfazer-se, sem porém lhe dar nada. De que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Eu sempre acho que é um desafio a gente olhar para a condição que a gente tem e que a gente gosta de falar, condição de cristão, sem agir. A gente não pode ficar na zona de conforto falando assim, Ah, eu sou cristã, eu sou cristã, eu sou cristão. Sem olhar o próximo, sem ajudar, sem estender a mão, sem ver o que eles estão precisando, sem ver o que a gente pode. A gente precisa dar mais da gente. Amar mais. Expandir esse amor que vem do Pai Celestial e do nosso ser. Isso é cristianismo. Não esqueça. Boas obras para você. Boa noite. Boa noite.